Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto. Um fã perguntou pra Gi Alparone se ela namora, só que ela ficou muito irritada. Já deixa um likezão no vídeo se você gosta da Gi e comenta aí. Não, eu não estou namorando. Você é estressada? Assim. É estressada, gente. A Giovana é estressadinha, Gi. Não, tudo bem. Pode ser um pouco estressada, mas não sou tipo de gritar. Não, não. Você é calma, mas ela perde a paciência às vezes. Nunca tive cachorro, só tive cachorro. Tchau, tchau.